Heróis Renascem, O Retorno, a saga que traz Vingadores e Quarteto Fantástico de volta para o universo 616. As duas equipes que acabaram sofrendo na mão do Massacre, lá naquela saga que também já passou por aqui, já faz algum tempinho, e agora eles finalmente vão voltar para o universo de onde que eles vieram, saíram do universo, foram para um outro universo, passaram um ano lá fazendo um reboot muito doido, de gosto duvidoso, liderado pelos caras da IMAGE, então tinha tudo para dar errado, até que deu errado mesmo, mas agora eles vão voltar, e daí é nas mãos do Peter David com a arte do Salvador Larroca, e é aquilo que a gente vai ver agora. E chegou a hora dos heróis voltarem, os heróis renascem, O Retorno, depois de um ano vivendo na base de Rob Life, Jim Lee e IMAGE como um todo, chegou a hora dos heróis voltarem para a Marvel, vamos dizer assim. Bom, coube ao Peter David escrever Os Heróis Renascem, O Retorno, com a arte do Salvador Larroca, mas a arte do Salvador Larroca, nessa época aqui, está mais parecida com a arte do Carlos Pacheco, do que com a arte do Salvador Larroca. Enfim, é interessante que tem uma galera aqui envolvida com criação, Kurt Busch, Joe Kelly, todo mundo que estava na Marvel meio que deu pitaco sobre isso aqui, mas o roteiro ficou mesmo com o Peter David, coitado. Enfim, nós temos toda aquela explicação sobre o que aconteceu até aqui, então nós tivemos lá o massacre, os personagens entraram no vórtice, lá no buraco do massacre, e acabaram no outro universo. Porém, isso tudo foi por causa do Franklin Richards. Ele criou um universo à parte para que os heróis sobrevivessem ali, quando eles entraram no massacre, como o Franklin estava junto ao massacre, ele e o Nate Great estavam presos ao massacre, quando que der ali a treta toda, então ele fez isso para salvar as pessoas. Ele botou os heróis ali que ele conhecia, vamos dizer assim, botou lá dentro desse outro universo. Então, aqui, ele é confrontado, o Franklin Richards, ele é confrontado por essa achame aqui, essa moça aqui, achema, errei por dois. Essa moça aqui é um celestial e ela vem para o Franklin Richards e vai dizer para ele, olha, você criou um universo à parte e você tem que dar fim no universo à parte que você criou ou nesse universo onde você nasceu. Aqui, mostra que no universo, então, meia ou meia, estava dando uma inundação, não parava de chover, estava um caos na Terra e, enquanto isso, o Franklin Richards, então, ele estava com essa celestial, a Shema, explicando essa situação. A gente descobre que também já era subentendido, mas tem essa bola do Franklin Richards que é onde que estaria a realidade ali que ele criou, né? E também vai mostrar que um ponto que é muito importante é o Hulk. Quando que deu o massacre, o Hulk se dividiu, né? Ele atacou com tudo o massacre e daí o Hulk ficou de um lado, o Banner de outro. O Banner entrou junto com os heróis ali no universo criado pelo Franklin Richards. Enquanto o Hulk, somente o Hulk, ficou preso ao nosso universo. Ele está morrendo, ele vai explodir, né? Ele perdeu, então, o Banner, ele ficou com problemas, né? Assim como já aconteceu em alguns outros momentos na vida do Hulk. Porque ele não pode se separar do Banner, enfim, daí aqui estava dando esse problema. Bom, o que que acontece é que o Franklin está ali meio que sem saber o que fazer, né? Nessa situação, né? Que foi confrontado ali pela moça. E daí ele surge, né? Ele aparece lá para os seus pais no universo do Heróis Renascem. Depois, então, na segunda edição, surge o Doutor Estranho. E ele também fica sabendo ali da situação, etc, né? Até o Loki tenta contato com ele e ele acaba sendo confrontado pela Celestiava, essa daí. O Franklin conta ali que, então, que o universo deles vai morrer, né? O universo ali do Reed Richards, etc. Nisso, o Peter Parker mostra ele aí na cidade. Vêm alguns heróis ali lutar contra o Hulk e o Homem-Aranha ali junto, né? Porque o Hulk está meio fora de controle. Aqui, tendo esse Thor, ele está com o Hulk lá do universo do Heróis Renascem, tá? Eles também estão brigando lá com o Hulk também. O Doutor Estranho, ele pega a tal da bola, lá do Franklin, né? Olha só, né? Descuidado, né? Perdeu os brinquedos aí em volta. O Hulk está lutando lá contra os heróis, etc. O Homem-Aranha tenta lá para ajudar ele. O Franklin está lá num outro lugar, lá para o taço da vida. Enfim, dá um shabu, né? Aqui, a bolinha aparece lá para os heróis. E o Hulk e o Homem-Aranha do meio-meia entram para o universo do Heróis Renascem. E lá eles já aparecem lutando lá de frente com o Hulk, lá daquele universo. Ao conhecerem lá o Hulk do outro universo, então, né? Eles têm ali um certo confronto. Ali, o Hulk, dois Hulk e o Homem-Aranha no meio, né? Lá, praticamente uma dança de uma xixi. E os Hulk, eles sabem, né? Que um é só Hulk e o outro é só Banner, etc. Aparece os Vingadores para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha fica surpreso porque ele pensa que todo mundo estava morto, né? E nisso, então, os outros heróis ali, os mais inteligentes, eles estavam lá vendo aquela questão de que ia acabar o mundo ali, né? Como o Franklin falou. Então, eles decidem dar um jeito de fugir disso, né? E como é que ia se dar esse fim do mundo, né? Que não foi explicado até agora. Na verdade, eles perceberam que estavam vindo três cometas gigantes ali, enfim. Estavam vindo três coisas gigantescas que eles não sabiam o que era, vindo em direção à Terra. Então, eles, ao perceberem isso aí, eles percebem que via aquele buraco que tinha lá na zona negativa, eles poderiam entrar lá na zona negativa, lá do Quarteto Fantástico. Coisa que tinha aparecido lá no Quarteto Fantástico, né? Eles decidem que, entrando por lá, eles vão conseguir fugir. E aqui, a gente vê que aquelas coisas gigantescas que estavam vindo ali para o planeta eram celestiais. E aí, a gente chega na edição quatro, que é a final, que, então, vai mostrar como é que eles lidaram com isso, né? Eles botam todos os heróis, eles descobrem, então, que para fugir disso aí com vida, eles precisam pegar todos os heróis, todo mundo que estava lá no confronto contra o massacre, botar nessa nave e todo mundo passa no portal ao mesmo tempo, vai dar certo, vai todo mundo sobreviver. Então, aqui vocês veem todos os heróis que estavam ali no massacre, todos que entraram lá no vórtice, lá naquele negócio que matou todo mundo, né? Então, tem vários personagens aqui, né? Que participaram lá e eles têm que entrar na nave, então, para fugir de volta para o universo 616. Nisso, o Doutor Estranho está lá fazendo umas bandinhas para tentar ajudar no troço, mas, tudo mal escrito, né? Vou dizer, assim, que foi bem atropelado ali essa parte aí do Doutor Estranho, porque, no fim das contas, ele não faz nada nenhum tinho relevante, tá? Há de se confrontar, a minha teoria, né? Mas, enfim. O Doutor Destino, lá pelas tantas, ele percebe que o Franklin é extremamente poderoso e ele tenta, então, dar cabo, ao menos absorver o poder do Franklin Richards, mas aí, no fim das contas, ele é confrontado pelo Thor, ele salva o Franklin, mas o Thor e o Doutor Destino somem ali pelo espaço. Enquanto que a nave, então, entra no tal buraco lá da zona negativa e surge, então, destrói a nave, etc, né? Mas eles ressurgem no universo convencional, com o Hulk se fundindo ao Banner novamente. Por fim, se descobre, então, que aquele universo ali do heróis renascem, ele não acabou, porque a Shema, ela se sacrificou, enfim, né? Ela faz com que viva dentro dela o universo ali de heróis renascem. E os outros, então, celestiais ficam ali ao redor dela, observando ela. Aqui tem a Bucky, né? Que, como eu falei, ela não é do meio meia, ela ficou pra trás. Ela ia morrer, né? Mas, como o universo dela não morreu, então, ela sobrevive lá. E aí, por fim, mostra que é a eternidade, né? Um negócio bem bonitinho, assim e tal. Mas que, cara, meio lamentável esse heróis renascem, o retorno. Mas a gente vai dar mais uma aprofundada nisso. Pois é, pessoal, o que mais que dá pra falar aqui de heróis renascem, né? Existem alguns furinhos ali, né? Alguns quantos furos aí, tanto em Massacre, quanto em heróis renascem. E aqui não podia ser diferente, né? Acho que tem um ponto que é bem crucial, que é mutantes, né? Lá em Massacre, dizia-se que não podia entrar mutante no buraco. Lá no vórtice, no furacão, na loucura que estava lá o Massacre. Porém, teve a Feiticeira Escarlate que entrou. Teve também o Namor que entrou. Então, já tem esse furo aí, né? E agora que eles voltam. Também aqui uma outra coisa também que talvez seja um pouco de furo. Que é, tem que passar todo mundo junto. Mas aí ficou o Doutor Destino e o Thor ficaram de fora. Mas, na verdade, depois a gente vai descobrir que eles também passaram aí de alguma outra forma. Enfim, que é coisa que vem adiante, né? Mas, enfim. Como a saga toda de heróis renascem, ela tem uma levada um pouco diferente do convencional da Marvel. No Retorno, que é uma saga então escrita pelo Peter David, que já não estava assim, ele já teve momentos bem melhores. E apesar de que depois disso mesmo, ele fez coisas grandiosas, coisas boas, né? Acho que aqui tá tudo meio mais ou menos... É aquela história que é feita aqui pra concluir uma coisa ali, né? Uma coisa meio desnecessária. Enfim. Daí, aqui teve toda essa saga aí que foi meio que corrida, meio que apressada, meio que uma explicação meio bosta. Enfim. E, cara, chegaram de volta pro universo meia ou meia. E é daqui pra diante que a gente vai seguir conversando com você aí de casa, falando sobre aquilo que veio depois de heróis renascem. Que foi quando que realmente teve uma reiniciação na Marvel e que foi boa. Que é relevante e que você vai gostar de ver aqui no gibizinho. Que vai tá chegando aí, né? Aos poucos, os arcos de Vingadores, de Thor, de Capitão América, Quarteto Fantástico, enfim. Até o Hulk mesmo. E vai trazer algumas coisas aí dele assim que sai o Peter David. Porque ainda tá rolando um pouco da fase do Peter David. Então, passado isso tudo, todos os grandes personagens da Marvel. Prevendo trazer aqui as histórias pra vocês irem acompanhando e vendo comigo, relembrando grandes momentos da Marvel. E por isso que eu peço pra você se inscrever, caso não seja inscrito, pra continuar acompanhando essa grande época da Casa das Ideias. Certo, galerinha? Então, obrigado pela inscrição, obrigado pelo like. Fica o meu forte abraço e tchau! Fica o meu forte abraço e tchau!